O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim, mas não atrasa. Você está com a música. Estou muito claro. Não, eu vou para o que você está fazendo. Mãe! Você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Não, não, não. Você está fazendo o que você está fazendo aqui. Mas... Vamos conseguir um curso. Você está fazendo isso. Você está fazendo ok? Hum, gostoso. Vamos ao subir. Que troca vai nós. Com hier fidelity. Eu aconsejei um curso. Olha aí. Um correio. Porque o nenhumoping... Bled, bled, mano. Eu ponho e... Eu não vou dar o link. Eu vou postar o bairro. mas se você coloca o link, eu tenho que abrir o link para o lado você não pode colocar o link? você também pode colocar YouTube com Facebook com um amigo então por que é o que é o que é o que é? ah, sim... mas o link vai atrás, o lado E o que está falando? É que aí, gente, o que está falando? O que está falando de Facebook? O que está falando de Facebook? Tem uma página de link, ou não? Não, é... A página de F.A.GAMING A game de Atrapalos, o Street Fighter... Bloodborne e até a minha boca. Eu f***ing fios, man. Sim, é f***ing fios. Eu não sei se está passando se tem um inimigo, hein? Sim, sim, sim. Ah, f***, ele vai embora. Ele está assustando, ele vai embora. Ops, o que é que eu estou fazendo? Ops, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo a me ass me back. Estou fazendo a me ass me back. Por que esta saída em dezembro? Novembro Não parece? Não parece E o que eu estou fazendo? A metro de mar, você pode colocar lá para baixo. Vamos lá para baixo. Tá bem rende, rende é completo, mas rende. E me licença, sim. Pra comprar um Xbox. Nossa. Não, gastou minha bateria número, mano. Não, 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 não. Mas olha que tonto que na fuga. Você não pode dizer que você está indo para mim. Não, não, não. Você está dispostando de comer mais bateria número. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fp está errado. Bom, a coisa basta, Leo, eu tenho um coo de estrapa de shadows. Shadow, shadow. Eu tenho um cosco total, hein? Fá, que macho me cobrar. Eu posso jogar assim. Sleja pro chamele. Ei, oi, oi, oi? Ei, oi, oi, oi? Ei, oi, oi, oi? Ok, ok, ok. Não, mas eu não me lembro. Ah, eu não me lembro. Ah, eu não sei. Ah, antes de eu te esconderia, eu te respondi. Eu te respondi. Eu te respondi. E eu te respondi. Ok. Ah, como é você? Eu te respondi. Não sei se eu não. É um... Era uma escur. Entra-me. Entra-me. Não, não, não. Não, não é, não. Não, não. Eu vou medir. Isso é bom para ver a câmera, o que é isso? Start a game to apply changes, ok? o 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 kijk hoeveel man o 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